Olá, meu filho! Se liga! Aê, 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 ê, 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 ê! Que dói essa liga? Quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar Numa nova estação que está no meu Oh, salve, salva, amor Embaixo de terra e tudo em cor, eu sou do Pelô O frango é a raça do valor Salve, salva, amor Embaixo de terra e tudo em cor, eu sou do Pelô Joga aí, joga aí, joga aí Aê, 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 aê Ê, 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 ê Achei! Simba! Aê, 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 aê Ê, 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 ê Simba! Simba! Joga aí! Joga aí! Salve, salva, amor Embaixo de terra e tudo em cor, eu sou do Pelô O frango é a raça do valor Salve, salva, amor Embaixo de terra e tudo em cor, eu sou do Pelô Não serve pra todo o nosso amigo, chega aí Aê, 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 aê Aê, aê, aê Obrigado.